Não dá pra negar, os influenciadores de investimentos vieram pra fazer história no mercado financeiro. Eles arrastam multidões falando de finanças pessoais e dos produtos do momento. E quando eu digo multidões, eu tô falando de um público de 91 milhões de seguidores. Por isso aqui na Anbima, a gente tá sempre de olho nesse pessoal. Tanto é que a gente lançou a segunda edição de um relatório caprichado sobre esses players. Eu sou Amanda Brum e vou te contar o que a gente descobriu dessa vez. Mas antes eu vou fazer minha audiodescrição pra que todos possam me ver melhor. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, lisos e castanhos, presos num rabo de cavalo e tô vestindo uma blusa preta de manga curta. Eu tô numa sala da Anbima com o escritório logo atrás de mim. Vamos lá? A gente criou um top 10 pra saber quem são os bambambãs de investimentos na internet. Foram várias contas usando critérios como popularidade, autoridade no assunto, comprometimento com o conteúdo e engajamento do público pra chegar nos 10 mais influentes. Em ordem alfabética, Bruno Perini, Café com Ferre, Economista Sincero, Gustavo Cerbasi, Me Poupe, Nath Finanças, Natália Arcuri, o Primo Rico, Portes Trader e Thiago Speres. A gente também queria saber o quanto se fala sobre produtos financeiros. E claro, quais são os mais famosos. Pensando em volume, eles renderam muito conteúdo. Nos 10 meses do relatório, os influenciadores citaram os produtos mais de 107 mil vezes. E o público gosta de falar disso, viu? Esses posts tiveram quase 44,5% mais interações que a média geral de engajamento nas publicações gerais sobre investimentos. As moedas ganharam o pódio como produtos mais falados do relatório. E as que mais brilharam aqui foram o dólar e o real. Já as ações, que são as queridinhas dos influenciadores, aparecem em segundo lugar em número de citações. Logo atrás temos as criptomoedas, os dividendos e os fundos imobiliários. Gostou desses spoilers? Então vem conferir a nossa pesquisa completa. Lá tem tudo isso que eu falei e muito mais. Até logo! Legenda Adriana Zanotto